Fizemos sete pontos altos triplo e como subimos, vamos descer de novo. Lace o fio duas vezes, introduz na próxima correntinha e faça um ponto alto duplo. Lace o fio duas vezes, introduza na próxima correntinha e faça o segundo ponto alto duplo. Lace o fio, introduza na próxima correntinha e faça um ponto alto apenas. Lace o fio, introduza na próxima correntinha e faça um ponto baixo. Lace o fio, introduza na próxima correntinha e faça um ponto baixo. Terminamos aqui os dois pontos baixos e vamos fechar. Sem laçar o fio, neste primeiro ponto baixo da carreira de cá, onde iniciamos o primeiro ponto, introduz a agulha, lace o fio e puxe. Passe uma laçada dentro da outra, lace o fio, passe por dentro da laçada que está na agulha, estica e vamos cortar. Vire a folha para o lado do avesso, introduz a agulha bem próximo do fio, lace o fio e puxe. Traga este fio mais para baixo, introduzindo uma ou duas carreiras abaixo e pode cortar aqui o seu fio. Essa flor, essa folha, você pode estar diminuindo o tamanho dela. Onde fizemos aqui 19 correntinhas, você pode estar fazendo 17. Aí você diminui dois pontos alto triplo aqui. Se você quiser fazer bem menorzinha, você diminui quatro correntinhas, diminui quatro pontos altos triplo aqui. E pode aumentar também, de dois em dois. Aumenta duas correntinhas e aumenta para nove pontos altos triplo. Essa folha, ela fica bem para aplicação, porque ela se encaixa bem aqui, ó, na costura. Se você for aplicar, veja como que ela se encaixa bem. Ela se encaixa perfeitamente para você costurar com a agulha de costura, se você precisar de uma grande quantidade. Ela se encaixa assim, olha, perfeito para a gente costurar. Você pode estar fazendo também em cores mescladas. Se você for fazer uma aplicação grande, você pode estar entrando com a cor mesclada para quebrar um pouco do verde. E pode até fazer metade da folha de um verde, metade da folha de outro. Aí vai da sua imaginação.